E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como deixar o teto do seu banheiro protegido e impermeabilizado. Adeus fungos! Vamos lá? Aqui está pessoal, a Smart Resina, um produto da Dry Leves. Pessoal, olha só, eu vou passar a Smart Resina aqui sobre a massa acrílica, mas observe bem, se eu tivesse feito esse trabalho aqui no banheiro com massa corrida, só que vocês sabem, massa corrida no banheiro não combina, porque o banheiro é um local úmido, então umidade e massa corrida não dá certo. Agora, se eu tivesse feito esse trabalho com massa corrida e passasse a Smart Resina, ia ficar perfeito, super tranquilo, não ia ter problema nenhum. Por quê? A Smart Resina, ela é 5 em 1, olha só, ela é um primer, um selador, um impermeabilizante, que é fundamental nessa parte aqui, um verniz e uma membrana de cura. Então pessoal, a Smart Resina ia dar essa proteção que a massa corrida precisa. A massa corrida ia ficar com resistência contra umidade e mofo e não ia ter problema. Então, fica a dica para vocês aí, ok? Esse potinho que eu estou usando aqui é um pote de 900ml, na descrição do vídeo eu vou deixar mais informações para vocês lá. O endereço do site para vocês que estão conferindo lá, que é www.escutoveio.com e também vai ter um cupom de desconto para vocês lá, ok? Acessem lá e confira. E fica a dica para vocês, pessoal. Olha só, ela é aplicável sobre madeira, concreto, telhado, laje, piso, parede, placas de drawal, gesso a idosa, pedras decorativas e também, como eu falei para vocês aqui, massa corrida. Perfeito? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vejam bem. Agora eu vou vir com a segunda demão. Vou passar, esperar secar e depois eu vou mostrar o resultado para vocês. Outra coisa, vocês têm no banheiro de vocês placas de gesso? Vocês também podem passar Smart Resina. Ela vai impermeabilizar e proteger, evitando fungos e bolor no decorrer do tempo. Ok, pessoal? E é isso aí. Vamos lá. Bom, pessoal, é isso aí. Olha só o teto. O produto já está seco e vai dar para fazer a demonstração para vocês. E com isso vocês vão ver a eficiência desse produto no seu forro. Com isso, o seu forro vai ficar protegido, não absorvendo aquela umidade que o banheiro tem e também evitando fungos no decorrer do tempo. Vamos lá? E com isso, vamos lá. Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, ele repele toda a água. E com isso, o seu forro vai ficar impermeabilizado. Olha só. E é isso aí, pessoal. Olha só que resultado incrível. O forro está impermeabilizado e protegido. E é isso aí, pessoal. Fica a dica para vocês, hein? Smart Resina. Como eu falei para vocês, um excelente produto aí para vocês passarem também no teto do seu banheiro. Vocês têm aí roda-teto de gesso. O forro seu no banheiro é de gesso. Pode passar que ela vai dar toda a proteção necessária. Esse potinho que eu estou nas mãos é de 900 ml. Pessoal, esse potinho aqui vai dar para vocês fazer vários trabalhos com ele ainda. Pois rende muito esse produto aqui. Ele é um primer, um selador, um impermeabilizante, uma membrana de cura e um verniz. Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like aí. Seu like me ajuda muito. Inscreva-se no canal, se vocês não são inscritos. E ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Sempre tem novidades no canal. Até o próximo vídeo e valeu!